Oi pessoal, estamos no centro de Itajaí, dando um rolê aqui, e olha que casa aqui, bem no centro, ali ó, casarão ali, deixa eu ir embora aquele casarão ali, aqui no centro de Itajaí, olha como é que está o pé de seriguela aqui ó, quem conhece a seriguela, aqui ó, está carregado, olha o pé de seriguela como é que está, secando não, é a folha que cai para nascer, está cheio, olha aqui ó, está vendo, está cheio, cheio de seriguela né, e o carro morreu bem ali, aí passa do outro lado, está vendo, centro da cidade de Itajaí, pé de seriguela como é que está, estou admirado com esse pé de seriguela, esse pé de seriguela aqui ó, carregado ó, não sei se vai dar para mostrar aqui né, a imagem está meio escura né, olha a igrejinha aqui também ó, está vendo aí, 17, 30 Minutos e o garoto de ter seguro, que você é o май Nietzsche, então para nadar pela região da igreju internet, então eu não espero que os muito fede mais sinal, se inscreve no canal e deixe o like e se inscreve no canal e não fica aqui, Edson Carneiro Itajaí e também pode ver o link do creme, sources e se inscreva sua cabeça, O que é isso? Esperando aqui Tem uma bem lojinha aqui Lá na frente De dois reais A partir de dois Mudou agora Eita música Vou sair daqui Senão vai dar direito dos autorais Eu não posso levar direito dos autorais Não Não Não, bicho, pega Lojinha aqui de dois reais A partir de dois reais A lojinha Vamos embora Vamos embora O centro de Itajaí hoje Não é muito cheio não Só o shopping Já se inscreve Deixa o like aí Edson Carneiro E valeu pessoal Tem muita música aqui Que pode dar direito dos autorais E eu não quero mostrar não Aqui é bem legal Essa parte aqui Esse luz aqui No centro de Itajaí Ok Deixa eu fechar Deixa eu fechar agora Deixa eu fechar agora Olha aqui Olha aqui como ficou Aecedo luz aqui na cidade de Itajaí O centro da cidade Se inscreve no canal Deixa o like É descarneiro Tá já aí Tomo junto Misturado Não sei Valeu pessoal Vou desligando aqui Vamos acabar o vídeo aqui Porque tem muita música aqui Valeu Se inscreve no canal Deixa o like E estamos junto aí Pra vocês aí Misturado